Tenha compaixão. Seja bem-vindo, amado irmão, amada irmã, ao canal Orações e Canções. 5 de março de 2 minutos. Que a paz do Senhor esteja contigo. E hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar contas com seus empregados Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrando, suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo Pago o que me deves O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida Porque tu me suplicaste Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores Até que se pagasse toda a sua dívida É assim que o Pai que está nos céus fará convosco Se cada um não perdoar de coração o seu irmão Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amado irmão, amada irmã No evangelho de hoje Pedro chega até Jesus e pergunta a ele Quantas vezes deve perdoar o seu irmão? Querido irmão, querida irmã Percebam a resposta de Jesus Ele diz que não apenas sete vezes Mas sim setenta vezes sete Este número é o número da perfeição Que quer dizer que não há limites para o perdão Meu irmão, minha irmã Como é bom quando nós aprendemos isso E como é bom quando nós liberamos o perdão Como é bom quando nós vamos até o nosso irmão e pedimos perdão Querido irmão, querida irmã Perdoar acalma o nosso coração Traz uma paz imensa para cada um de nós Enquanto não perdoamos Carregamos todo aquele aperto Aquela angústia no nosso coração A primeira pessoa que o perdão faz bem é para nós mesmos De aliviar o nosso peito e estar em paz com nós mesmos Com Deus e com nosso irmão E neste exemplo deste evangelho de hoje Nós temos este homem que recebeu o perdão de seu patrão Mas não conseguiu, não soube perdoar o seu companheiro Percebam meus irmãos Essa comparação Ele recebeu o perdão de uma quantia absurda Que ele não conseguiria pagar E o seu companheiro que estava devendo pouca coisa Apenas cem moedas Ele não perdoou Querido irmão, querida irmã O amor de Deus é assim também conosco Tantos pecados, tantos erros que cometemos Mas mesmo assim Deus abre os seus braços para nós todos os dias E nos perdoa Agora nós Será que nós Também não conseguimos agir como a Deus De perdoar o nosso irmão A nossa irmã Como Deus nos perdoa Todos nós somos iguais Todos nós somos falhos Cheios de pecados Que possamos Amado irmão, amado irmã Aprender A perdoar A ter compaixão Como Deus tem compaixão De nós Assim Aprendendo a perdoar Teremos o coração em paz Teremos o coração Mais próximo do coração De Jesus Que assim seja Amém Amém As expressões Amém 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 Legenda Adriana Zanotto